Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Hoje estamos aí com uma notícia ruim, né? Está tendo um problema generalizado, muita gente reclamando sobre esse erro que está aparecendo na tela de vocês, o erro 80151103, tá pessoal? Mas eu arrumei uma solução, eu testei no outro Xbox 360 meu aqui, deu certo, eu falei, então agora eu vou gravar nesse 360 para mostrar para a galera, porque está dando um erro generalizado, como eu já disse, muita gente está tendo esse problema, então talvez eu consiga ajudar você a resolver esse erro, tá bom? Por que que esse erro acontece? Galera, vamos lá, ó, vou clicar aqui no ok, né? Vocês vão ver aí que vai dar um bugzinho, travar a tela e tal, e vai voltar para a tela inicial. Eu não consigo logar com a minha conta mais, ele não deixa eu logar com a minha conta online mais, tá? É um erro que acontece provavelmente por problema de servidor aí, a comunicação do seu console com o servidor, beleza? Da Microsoft. Então, eu estou impossibilitado ou de baixar a minha conta novamente, que vai aparecer esse erro, ou até mesmo de entrar na minha conta, né? Então, como que a gente vai resolver? Nós vamos aqui em configurações, tá pessoal? Vai ter duas formas, então é importante vocês assistirem até o final, porque senão vocês podem não resolver o problema. Tem gente que assiste ali um comecinho, uma parte do vídeo, não termina o vídeo, não resolve o problema, aí vem nos comentários e reclama. Não, não faça isso. assista até o final, porque tem duas soluções. Pode ser que de primeira você consiga fazer isso aqui e dar certo, pode ser que não, você vai ter que fazer o passo dois, tá? Do meio aqui para o final do vídeo, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui em sistema, né? Configurações, sistema. Vamos aqui em configurações de rede, ok? A minha Wi-Fi está com sinal péssimo para começar, né? Está muito fraco, porque está aqui na sala e tal, mas não tem problema. Está funcionando a internet de boa, acabei de instalar uma atualização aí. Enfim, ó. Como vocês podem observar, a gente está nesse ponto aqui. Então, nós vamos em configurar rede. Colocando aqui em configurar rede, vocês vão observar, galera, que a configuração de DNS está no automático. Vocês vão colocar no manual, ok? Colocando no manual, vocês vão vir em DNS primário e vão colocar a seguinte configuração, tá? 8.8.8. Opa, botão errado. Espera aí. É aqui. .8.8. Beleza? Aperte Start e ficou salvo ali, certo? Servidor de DNS secundário. Nós vamos trocar esse também, ok? E vocês vão fazer o seguinte. 8. Nossa, meu controle aqui está ruim. 8.8. Esse é o controle do meu filho, então está meio ruim o do meu filho. 4.4. Galera, feito isso daqui, você vai em concluído. Para algumas pessoas, isso aqui vai resolver de imediato, ok? Se não resolver, eu já vou falar para vocês o que vai acontecer aqui a seguir. Então, vocês estão vendo aí, está no DNS manual. A gente colocou nesses dois servidores que vocês estão vendo aí de DNS, certo? E agora a gente vai, então, voltar. Então, observe. Se a gente clicar aqui em configuração de rede, está configurado ali manual 8.8.8 e tal. Beleza? O que você vai fazer, galera? Ou você vai reiniciar o console e ver se ele faz aí o log, né? Se ele vai logar, né? Ou você já vem aqui e tenta entrar para ver, tá? Eu vou tentar entrar aqui de primeira. Se não der, eu vou reiniciar e vou tentar de novo. Se não der, aí nós vamos para o segundo passo, beleza? Se deu certo para você, deixa no comentário já com essa forma aqui, já deixa no comentário. Se não deu certo, continua no vídeo que a gente vai fazer o segundo passo então, beleza? Vamos lá. Vou entrar na minha conta aqui rapidinho e já volto com vocês. Pronto, galera. Ó, como vocês viram, entrou de primeira, tá? Então, deu certo comigo. Aliados, com você deu certo, comigo não deu. Eu fiz o teste que você fez aí e comigo não funcionou, cara. O que que eu faço então? Então, vamos para o segundo passo. Ó, comigo deu certo, mas da outra vez eu tinha feito no meu outro console e não tinha dado certo, galera. Para vocês verem, né? Eu não cheguei a reiniciar o console, eu só entrei e com esse DNS foi, ok, pessoal? Então, se deu certo para você, deixa no comentário aí. Caso não tenha dado certo para você, vamos para a segunda parte, como eu prometi para vocês. Eu não vou deixar vocês na mão porque deu certo para mim aqui agora, né, pessoal? Vamos de novo aqui no seu Wi-Fi ou na sua rede com fio. Pode ser com fio, pode ser sem fio, certo? Vamos lá em configurar rede. Está vendo aqui onde a gente colocou o código 888844? Então, vocês vão clicar nele e vocês vão clicar em automático, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai clicar automático uma vez, você vai clicar automático duas vezes, umas três vezes você clica em automático, que eu fiz isso e deu certo. Ele vai atribuir de novo o servidor em que estava e dessa vez vai dar certo. Isso está acontecendo porque está tendo algum probleminha de comunicação entre o console e os servidores aí da sua conta, então fica tranquilo. O problema é que assim, você não consegue entrar em nada se você não consegue entrar na sua conta, né? A não ser que você crie uma conta offline ali sem e-mail, mas você não consegue entrar na live, não consegue fazer nada. Caso dê errado, coloque de novo 8888 e 8844, que é provável que vai funcionar, tá bom? Mas não desista, eu vi muita gente já desistindo, achando que o videogame já era. Não, galera, está funcionando tudo perfeito, cara. O Xbox 360 é um console excelente, maravilhoso e, claro, eu estou aqui sempre para ajudar vocês na medida do possível. Se gostou do vídeo, então deixa o like. E se não deu certo para você depois de tudo isso, cara, eu sugiro que você entre em contato com o suporte da Microsoft no site xbox.com, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma